E o ano está acabando, e graças a Deus eu vou finalizando ele nos lugares que eu amo. A Castelo Móveis Decorações é um deles, eu tô aqui com a minha querida, vem aqui pertinho, minha Maibi, a nossa Maibi Tasquete, a nossa designer de interiores, o nosso decore. Querida, mais um ano que vai chegando ao fim. No decorrer desse ano, a Castelo fez tanta coisa, você, toda a família Castelo, quantos lares ambientados, inclusive o meu. Inclusive o seu. Inclusive o meu, quero agradecer imensamente por todo o carinho, por tudo que você fez. O Magia da Obra, que também é a minha casa e o meu lar. Quanta coisa boa, né, meu amor? Lelinha, muita coisa boa é a gente só tem a agradecer todos os nossos clientes que estão com a gente, nos prestigiando. Agradecer os nossos colaboradores, os nossos parceiros, os nossos amigos. O ano de 2023 foi um ano de muita evolução e muito crescimento, né? Reestruturando a equipe, a equipe aumentando, a gente trabalhando muito em cima de cursos, treinamentos e capacitações, porque os colaboradores, eles são a alma realmente do negócio, né? Não depende só de mim, do meu irmão. Então, tiveram diversos cursos que a gente conseguiu proporcionar para os nossos colaboradores, momentos e experiências bacanas, confraternizações. Vendemos para dois atores globais, que foi também uma baita de uma conquista, né, nossa. Vendemos para o Marcelo Cerrado e para o ator Danton Mello. Vendemos e entregamos para os lares deles. Ganhamos duas premiações de loja de imóveis de alto padrão mais lembrada da cidade. Não que isso é importante, é um pouquinho do fruto do nosso trabalho, né? Muitos lares de tantos clientes queridos, tantas pessoas queridas que a gente conseguiu fazer parte. Então, realmente, é só agradecer. E a gente vem sempre estruturando. Não adianta a gente sempre falar disso, não adianta só vender. A gente vende a qualidade de vida, a gente tem que se estruturar para crescer de maneira saudável, crescer de maneira sustentável. Fazer uma entrega bem feita, um pós-venda. É toda parte do processo, assim, né? E a gente bate muito nessa tecla, na excelência, em todas as partes do processo. E vocês conseguem. E o bacana é que, mesmo tendo esse trabalho maravilhoso que vocês têm, porque realmente têm, vocês não param. Vocês continuam correndo atrás de sempre trazer o melhor. Eu acompanhei, ao longo de todos esses anos, são 10 anos que estamos juntas. Eu acompanhei o crescimento da Castelo, continuo acompanhando. Tenho certeza que 2024 será um ano ainda mais maravilhoso, de muito sucesso, de muitas entregas, de muitos lares. Vocês aqui realizam muitos e muitos sonhos. Eu quero te desejar que, no ar, que 2024 seja um ano maravilhoso, de muitas coisas boas. Que você esteja sempre pertinho de mim, que eu amo essa menina. Acho que assim seja, vai ser. Ai, sempre será, sempre juntas. Um ano maravilhoso de muita, muita, muitas coisas boas. Ah, pra nós, Lelinha. Eu sei que vem de coração tudo que você fala, Lelinha. Não é mais a nossa parceira, a nossa amiga, porque a gente tá há 10 anos juntas. Faz parte da nossa história. Fez parte, faz parte do nosso crescimento, da nossa evolução. E vai continuar fazendo. Então, quero aproveitar pra desejar pra você, pra sua família, pros nossos clientes, pros nossos amigos, um ótimo ano novo. Que a gente tenha um ano com leveza, sabe? Que a gente consiga realmente cumprir com os nossos compromissos, com as nossas obrigações. Mas sem esquecer da leveza, da felicidade, do amor a si mesmo, do amor ao próximo. Enfim, saúde, paz, sucesso. Tudo de mais maravilhoso pra mim, pra você, e pra vocês que estão assistindo a gente também. Um beijo. Feliz Ano Novo!